Olá, você está no exercício em casa, sua academia online. Eu sou a professora Lira Bueno, aumenta o som e me segue. Vamos lá? Afasta as pernas, segura o peso sobre um dos joelhos. Outro lado. Voltou. E troca. Posiciona os pés para frente e solta o quadril. Ao contrário. Vamos soltar os ombros. Sobe, sobe. Alternando. Perna. Girou. Perna. Abre e fecha. E solta. Só um trotezinho no lugar. Lado. No lugar. Lado. Solta o braço. Segura. Selembando a frequência cardíaca. Lado. Segura. E desce devagar. Sobe. E agachamento. Afasta os pedras. Segura. Lentinha. Sobe. Sobe. Vai descer. E segurar o movimento. Ficou. E agachamento. Respirando normalmente. Força. Segura. Devagar. Subiu. Desceu. Sobe. Desce. Desce. Mais um. Segura. Fica. Força. Curtinho. Sobe. Devagar. E lado. Desce. 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 Pessoal. Segura. Lado. Segura. Calcanhar virando pra frente. Braço. Frente. Último lugar. Lado. Ficou. Alinha as pernas. Desce devagar. Sobe. Pernas na linha do quadril. Pernas na linha do quadril. Devagar. Desceu. Não deixe os joelhos pra dentro. Alinhado. Desce. Sobe. Lateral. Atenção. Lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Frente. Lado. Frente. Frente. Lado. Frente. Eleva o joelho. Se desloca aí na limitação do seu espaço. Ficou? Apoia a ponta do pé. Solta o braço. Lado. Vamos elevar a corrida. Solta. Lado. Lado. E sobe. Atenção. Um, dois, três. Lado. Segura. Calcanhar. Lado. Calcanhar. E solta o braço. Respira. Recupera. Pra cima. Lado. Braço. Corrida. Levando o joelho. Vem. Lado. Corrida. Lado. Segura. Devagar. Respira. Apasta os braços. Deixa as pernas. Círculo nos ombros Acelera Ao contrário Curtinho Pra baixo Empurra Fecha, empurra Subiu, círculo Devagar Fechando os joelhos Acelera E lado Recupere Solta Desceu Segura Em cima Empurra Desce Empurra Pra cima Subiu Empurra o pé Desceu Ombro Um de cada vez Alternando Sobe Sobe Braço Estendido Atenção Lateral Braço Calcanhar Lado Calcanhar Lado Fecha Joelho Subiu Mais um lado Sobe o joelho Vem E desceu Devagar Força na pé Subiu Respira Desce Subiu Desceu Respira Desce Ficou Curtinho Mais quatro Segura Sobe devagar Afasta os braços Desce Giro Alternando E desce Curtinho Segura Sobe devagar Respira Respira Abraço Calcanhar Lado Calcanhar Lado Braço Pra baixo Força Empurra Joelho Sobe Lado Braço Corrida Vem Respira Respira Alinha As pernas Desceu Desceu Esvaiar E desce Encaixa o quadril Desceu Sobe Respir Respirou Lado Marca Atenção Um, dois, três Joelho Lado Desce Abdomen Contraído Lado Solta Solta Respira Respira Recupera Respira Recupera Pra cima Atenção no braço E sobe Vem Corrida 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 No lugar Solta Trote Calcanhar Pra frente Lado Trote Calcanhar Atenção Atenção Lado Um, dois, três Um, dois, três No lugar Como se estivesse pulando corda Lado Corda E solta Ombro Pra trás Inspira Pelo nariz Solta Pela boca Lateral Sobe Desce Vem Vamos elevar O joelho E Lado Sobe Desce Puxa Força Nos braços Corrida E solta Ombro Respira Os dois juntos Lado Lado Acelera Acelera Pra cima Desce Desce Devagar Movimento Pântico De maior Subiu Alonga Pra baixo Acelera Mais curto Devagar Devagar Em cima Os ombros Giram Lado oposto Maior Maior Um de cada vez Respira Os dois Flexiona Flexiona os joelhos Empurra Pra baixo Tende os cotoveus Lá na frente Postura Pra cima Pra cima Afastou Chuta Solta Perna Na frente Na frente Chuta Solta Atensão Tronco De um lado Pro outro E o abdômen Contrae E tem o movimento Abdômen Da cima Solta Segura Em cima Sol o joelho Embaixo Solta Mantenha os joelhos Em cima E soltou Devagar Recuperando O foro Vai segurar Joelho Mesmo movimento Do comecinho Outro lado Os pés pra frente Entrelaça os dedos Lá na frente Joga o quadril Pra trás Subiu Mãos atrás Da nuca Lateral Alonga Outro lado Cabeça Deixe os braços Solta Outro lado Quadril Solta Aí Troca Desceu Alô Subiu Tronco Fazio lá pra frente Desce 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 Subiu Subiu Aí O tronco De um lado e do outro Setenta Com os joelhos Feio Em períodos Do Middle Detce Coelho Coelho Com os joelhos Sob Lá na frente Cícote Do lado e no lado e no posição That's it O Deshalb'm Lquel Contrai, alonga. Desceu. Inspirou. Mantenha lá em cima. Afastou. Isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de Aero Hit. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o seu curtir aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho